Fal'aallaka bachi'un nafsaka ana aatheerihim Ill'am yuminu bihazal hadithi Asafat, 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 Asafat Vai começar, vai começar meninas, vai começar Aonde começa tudo, então você sabe que é tchachaco, tchachaco é É perereco, é perereco, é perereco a bateria no sábado Mudei, mudei, lança essa, lança essa E se for feia, tu vai mamar Te baixo, te baixo, te baixo, te baixo, te baixo da mesa Toma caralho, te baixo, te baixo da mesa Toma caralho, te baixo, te baixo da mesa Ei, você aí mesmo, você aí meninas Que perereco, que perereco, que perereco, que perereco Ai meu Deus Que perereco, que perereco, que perereco, que perereco E aí mano Rick TDA Pra mim ter o mais rico é danar Ele tem cinco mulheres, sem contar, mais avante Esse é o Gabriel Ribeiro, o famoso 10 anos Vai começar, vai começar meninas Vai começar Aonde começa tudo Então você sabe que é tchachaco, tchachaco é É perereco, é perereco, é perereco a bateria no sábado Mudei, mudei Lança essa, lança essa E se for feia, tu vai mamar Debaixo, 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 debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo, debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo, debaixo da mesa Ei, você aí mesmo, você aí meninas Que pererecão, que pererecão Que pererecão, que pererecão Ai meu Deus Que pererecão, que pererecão Que pererecão, que pererecão Ele tem cinco mulher Sem contar, mais avante Esse é o Gabriel Ribeiro O famoso Zé Lendam Porra, 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 porra Porra, porra, porra